Ficada de choro, né, gente? Ai! Então vamos lá, gente. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse não tão feliz. Estou indo agora... Estou indo agora pro lugar do Dimeu. Não, esse não é meu. O lugar que eu mais odeio na vida. Que eu tenho traumas horríveis. Mas eu conto. Porque eu tenho trauma, gente. Estou indo no dentista e eu vou mostrar pra vocês. Qual o valor de dentista aqui? E vocês vão cair para trás. Eu estou sem máscara porque eu estou aqui, tá, gente? No corredor do prédio tem ninguém, tem só eu. Mas a minha máscara está na minha mão. Inclusive, toda borrada de maquiagem ela vê, mas não... Mas não sai. E eu não vou conseguir filmar dentro do dentista, né? Eu acho. Mas eu vou tentar, tá bom? Pelo menos um pouquinho. Vamos lá. Então tá, né, gente? Vamos lá. Olha o que aconteceu, ó. Quebrou na dente, ó. Tá vendo? Fiorou na raiz. Eu tenho um implante aqui, eu tenho até aqui. Como eu já tomei muita medicação, né? Por causa das coisas que eu já tive. Quem me acompanha no canal já sabe. Eu não quero falar disso agora. Enfim. Então meus dentes são um pouco fracos. Se eu for passar o dental, gente, quebrou o dente na raiz. Olha o rombo que virou isso aqui. E agora eu vou lá arrumar. Gente, vocês não têm noção do valor que ficou isso. E aí, assim, você pagar, tipo, um arregaço por um dentinho que... Ó, não tem que fazer canal nem nada. É o dente. É restaurar o dente. E deixar, tipo, o seu salário lá, né? Tipo, ai meu Deus. E eu detesto, gente. Tenho traumas, gente. Tenho traumas. Já vamos nós para a cadeira da tortura. Gente, vocês não têm noção do medo que eu tenho, gente. Vocês não têm noção. Quando eu falo que eu tenho medo de dentista, é real, assim. De passar mal. De desmaiar em cadeira. De ter que estar com cardíaca. De suar frio. De até chamar do lance. É um negócio meio sério. Então, assim, eu tô no mal cagaço. Ainda mais aqui que eu não vou saber falar, né? As coisas direito. Já falo, um zingres, tá? Já desenrolo bem, mas, né? Enfim. Aquelas maravilhas, né? Tem muito vocabulário que eu ainda não conheço. Primeira vez no dentista, é aqui. Ai, saudade da minha dentista. Doutora Silvia. Amor, aquela menina é um anjo. Ou, anjo. Se você estiver precisando de dentista em São Paulo, já vou até deixar aí nos comentários aí, na descrição do vídeo, o contato dela, viu? Porque ela salvava a minha vida. Com esse meu medo. Se você tem medo também, ela é a pessoa certinha pra você. Cheguei, meu povo. Vamos lá, que é na F. Minha voz já deve estar abafada aqui por conta da... da máscara. Gente, tá um calor aqui. Um calor. Quarenta e seis graus hoje. Quem aguenta um calor de quarenta e seis graus? Tem que estar de máscara aí, ó. E antes de entrar, já tem aqui tudo pra limpar a mão, tudo certinho. Câmara de Tortura. Acabou a primeira sessão, gente. Eu achei que ia terminar tudo num dia só, mas, infelizmente, não. Eu vou ter que voltar daqui duas semanas. Ele colocou uma medicação. Graças a Deus, esse dente aqui já tinha... Já tinha tratamento, já tinha canal, então não teve que fazer nada disso, senão o preço ia triplicar. Ai, paguei, gente. Já paguei, já paguei. Deixa eu entrar no carro aqui. Gente, olha só o que tá aqui. Tá um calor miserável. Vocês acham que muda o calor aqui à noite? Não, é a mesma coisa. Ai, meu Deus. Pera aí, gente. Pera aí. Muita hora nessa calma. Pera aí. Vai cair. Eu tô toda atrapalhada. Deixa eu passar o meu alquinho, né? Faz parte. Vai cair. Mas já tá melhor. Não tá pronto ainda. Tô com a cara toda torta, que eu tô anestesiada. Então, vou falar, vai ficar, ó. Esse lado aqui não tá mexendo. Mas já melhorou um pouquinho, ó. Mas ainda não tá pronto, tá vendo? Tá meio torta. Porque ainda não tá pronto. Então, daqui duas semanas, eu volto. Aí eu termino o vídeo, né, gente? Vou fazer o vídeo completo. Não vou fazer o vídeo, assim, pelas metadinhas, né? Até porque eu tô com a cara toda torta aqui, ó. Vou dar um sorriso. E vamos lá. Vamos para a cadeira de tortura, mais uma vez. Esse aqui. Ai. Vai reforma essa parte aqui. Tão reformando a... Tão aguentando, né? Tão trocando asfalto, sei lá. Tá tudo parado. Aqui é o centrinho aqui de templo e de onde eu moro. Aqui tem bastante loja. Aqui é o Met Rail, que é tipo um trem. Não chega a ser um trem como se fosse um ônibus trem. E aqui é a parte onde ficam as lojas. À noite aqui é bem agitado. Não agora, né? Por conta do Covid. Mas geralmente é. Tem muita loja. Esse pedacinho aqui. Fica bem pertinho de casa. Acho que dá uns... Andando, deve ser que dá uns 15 minutos. De carro, 3, 4 minutos. Bem rapidinho. É bem típico. Americano. Aqui já faz parte da universidade. Esse prédio de esquina. E aqui é a maior parte, né? Da cidade, na verdade. Né? Dessa parte de templo. Faz parte da Ixiu. Que é a faculdade aqui do... Do Arizona. Fotos! Tchic, tchic. Ai, gente. Tá uma bagunça aqui, ó. Já tem meses. As pessoas acham que tudo é rápido aqui, né? Não. E ali ficam as scooters. Pra quem quiser andar. Bairro. Bairro. Ali verdinho. São os bairros. São só... Você cadastra seu cartão de crédito. E anda o que você quiser. Vamos nós, né? Lá vamos nós. Deixa eu fechar minha... Minha bolsa aqui, gente. Pronto. Ai, meu povo. Vocês têm medo de dentistas? Eu não tenho medo, não, gente. Tem pânico, tem pavor. Tem tudo que vocês imaginarem. Mas, né? Preciso. Vai cá. Fecha. Tô almoçando lá. Mão de coqueiro. Mão de coqueiro. Sinto falta de sacramento, gente. Mão de árvore. Túnel da tortura. Tá louca, né? Vou desligar, gente. Já vem. Já vem. Bem propício, né? Você vem no dentista. Já tem medo. E olha que bem aqui. Esse aqui é o mascote da faculdade daqui. Que é o Sun Devils. Ai, gente. Beberés. Acabou. Agora a gente entra aqui, meu povo. Eu quero ver. Eu nem vi direito porque eu fico com medo de dentista. Vamos ver como ficou isso tudo. Nossa, meus olhos estão bonitos. Ai, gente. Como eu dei esse negócio de máscara. Nossa. Muito melhor. Gente, fiz acidente aqui umas semanas atrás. Tá sensível em volta ainda, né? Tem uns cutucadinhos. Tava cheio de super bonder. Porque a pessoa pensava de quebrar, né? E tacou super bonder. E aí, como que você explica pro... Dentista aqui... Que você tacou super bonder no dente. Porque as pessoas aqui, acho que não fazem essas coisas que o brasileiro faz, né? Não tem dinheiro, gente. Tietchan, não tem dinheiro. Não tem dinheiro, você não faz. Até cola o dente com super bonder, né? Quebrou metade. Catei o teco que quebrou e... Colei, acabou. E aí, agora eu vou mostrar pra vocês quanto... Que eu paguei nesta brincadeira. Deixa eu pegar aqui a notinha na minha bolsa. Peguei. Então, lembrando, né? Não foi coroa, não foi... Não foi canal, não foi... Nada disso, gente. Foi restaurar uma fratura. No dente, né? Que tá lindo agora. Tá normal de novo. Isso aqui foi quanto que eu paguei, gente? Dá pra ver aí? Deixa eu ver se tá focando. Focou. Bom, eu vou pôr o valor aqui na tela, porque eu acho que não vai focar direito. Seiscentos e sessenta e um dólares. Eu vou pesquisar aqui no Google quanto que tá o dólar hoje. E vou colocar esse valor aí, a conversão. Essa brincadeira de comer uma pepoquinha e quebrar o dente. Foi isso que eu paguei em reais. Em reais dá este valor aqui. É de cair o... Com... Na bunda, né? E é muito caro aqui pra mim também, viu? Vai pra já, porque ganha em dólar. Se eu ganho em dólar, eu gasto em dólar, gente. Pelo amor de Deus. Sessenta e um dólares pra restaurar um dentinho. É de fazer chorar. E aí, como já vim no dentista, eu já olhei se eu tenho que fazer mais alguma coisa. Tem mais três dentes aí que eu quero... Mas aí não é coisa que eu preciso, né? Na verdade, é coisa estética que eu queria fazer. E fica mais novecentos, mas... Esperar, esperar, porque eu não tô podendo, né? Vocês sabem que eu tô fazendo meus exames, né? Enfim, né? Por conta da síndrome ásia. Então, não dá pra eu... Pra eu ficar gastando dinheiro à toa agora. Até porque eu não sei, né? Se o convênio vai cobrir minha cirurgia, se não vai. E eu sei que, assim, eles vão... Provavelmente cubra a parte de tirar o silicone. Isso aí já é pra outro vídeo que eu vou fazer. É... Mas a parte estética, né? Pra... Só tirar e depois eles não arrumam, né? Só tira e fica lá a mojiba. Aquela coisa vai ficar estranha. E aí, essa parte não cobre e é caro, gente. Vai ficar caro. Mas isso fica assunto pra outro vídeo. Bom, se você ficou até aqui, até o final, obrigado por ter assistido. E no próximo vídeo a gente se encontra, tá? Se você não é inscrito, se inscreve aí. Beijo! Deixa aí, gente, comentários. Vocês nunca deixam nada. Deixa comentário. Deixa o que vocês querem ver aqui que eu gravo pra vocês, tá bom? Porque eu não tenho muita ideia. Porque eu não sou youtuber, não sou... Né? Eu sou curiosa. Tá? Deixa aí. Beijo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho